Me perdoem a cara inchada, mano, é que eu acabei de acordar hoje, sabadão, né, agora são quase 11 horas Acordei, foi mais ou menos uma meia hora e tal, tomei um banhão rápido e vim correndo porque mostraram pra mim Mandaram um monte de mensagem avisando que quando é... Quando é conteúdo da Ubisoft, principalmente Assassin's Creed, não tem jeito, velho O bagulho vaza mesmo Vazaram imagens, vazaram conteúdos, né, fortíssimos da nova DLC Down of Ragnarok em tudo quanto é lugar E a gente vai tá falando sobre isso, beleza? Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Um bom dia pra vocês, um ótimo final de semana, como é que você tá hoje, bicho? Graças a Deus, comigo aqui tá tudo bem, só alegria, praticamente 100% recuperado da minha cirurgia, tô feliz demais, mano E galera, é o seguinte, mano, vazou, vazou geral, mano, vazou geral Aparentemente imagens, né, sobre Assassin's Creed Down of Ragnarok, né, o próximo conteúdo de Valhalla Vazou em uma loja chinesa e claro que isso aí se espalhou pra tudo quanto é lugar E a gente vai tá falando sobre isso, né Eu vou pegar aqui uma entrevista, entrevista não, né, uma matéria Que foi feito pelo Ivan Nicolai, da PSXBR Vamos lá Loja chinesa vaza imagens e detalhes da nova expansão de Assassin's Creed Valhalla A expansão mais ambiciosa da história da série de Assassin's Creed Valhalla Aparentemente vazou através de uma loja chinesa no Reddit Deixa eu até abrir isso aqui depois, deixar do ladinho aqui De acordo com a descrição traduzida, Down of Ragnarok Dawn, né, of Ragnarok Será lançado em 10 de março de 2022 Olha aí, galera Se isso aqui estiver certo com o vazamento da loja 10 de março 10 de março E terá lugar nos nove reinos da cosmologia nórdica Caraca, isso aqui é novidade pra mim Se for verdade isso aqui, isso aqui é uma baita novidade pra mim Eu tava entendendo lá, assim, que de... Dos anões, né, em Svart of Hain O reino dos elfos, né Em Muspelheim, obviamente Em Jotunheim Mas nos nove Se isso for verdade, galera Aí realmente dá pra começar a acreditar naquele lance Que a galera comentou lá Em outros vazamentos De que o jogo, né, a próxima grande expansão Seria tão massiva a ponto de ter 40 novas horas de gameplay Mano, se for realmente o lance de se passar em nove reinos Agora eu passo a acreditar mais nesse vazamento aí Vamos lá Dawn of Ragnarok é o pacote de expansão mais ambicioso da história da série Diz a descrição Eivor É Eivor, tá mano? Não é Aivor Eivor deve experimentar pessoalmente o destino de Odin A guerra dos nórdicos E o destino do deus da sabedoria Ou seja, embora, né, a gente já praticamente tinha certeza disso Galera, é um conteúdo mitológico Tá bom? É um conteúdo mitológico Não é um conteúdo de assassinos e templários Mas eu acredito, obviamente, como em todo o conteúdo Eles vão colocar a lore aqui no meio Coisas relacionadas aos isos Porque a gente sabe que não existe deuses em lugar nenhum Dentro do universo de Assassin's Creed Tudo é iso Então tudo que a gente vai vivenciar aqui É iso Vamos lá O mundo da mitologia Assumindo a tarefa urgente de salvar crianças Desencadeando o novo poder sobrenatural do raio Após essa lenda viking chocante Salve sua própria carne e sangue Antes que os deuses sejam engolidos pela catástrofe Não sei, aparentemente tudo isso aqui É o que deve estar em alguma sinopse Alguma coisa assim Várias imagens de Dawn of Ragnarok também vazaram E podem ser conferidas abaixo De acordo com o datamine Vou separar aqui também Anterior Deixa eu ver aqui a matéria deles mesmo Ah, é o mesmo cara, mano É o mesmo cara que vazou já algumas coisas aqui A revista colocou Tá, olha aqui De acordo com o datamine anterior Dawn of Ragnarok apresentará uma gama de novas habilidades e armas Para o protagonista Eivor Isso inclui breve invisibilidade O poder de voar como um corvo Flechas de transporte Teletransporte Uma lança perfuradora que corta De cota e malha Poderes de gelo E a capacidade de reviver inimigos Tudo isso aqui A gente já comentou naquele vazamento que teve não faz muito tempo Dos troféus E nos troféus eles vazaram bastante coisa A Ubisoft A expansão é provavelmente o que a Ubisoft vem fazendo teaser Para o anúncio de segunda-feira Realmente, segunda-feira A gente fez um vídeo ontem E viu, né, que, ó A Ubisoft Olha aí, até mostrei pra vocês, ó Segunda-feira Às 14 horas A Ubisoft vai revelar alguma coisa Já tá no YouTube A gente vai cobrir isso também aqui no canal E tá claro pra mim Que é esse conteúdo Que o pessoal tá mostrando aqui, mano Dawn of Ragnarok Aí eles colocaram algumas imagens, galera Olha só Caraca, mano Mano, peraí Deixa eu só mostrar isso aqui, ó A conta Codex, né The Codex Network Também trouxe algumas imagens Eu acho que aqui tá melhor pra gente ver Eu acho que é as mesmas imagens É... Olha lá, ó Varejistas chineses Revelam ativos oficiais Da expansão Dawn of Ragnarok aqui De Valhalla Aí tem os pontos A expansão mais ambiciosa até o momento Realmente Se tiver 40 horas de gameplay que nem vazaram aí Vai ser um bagulho absurdo Situado nos nove reinos Ó, de novo Eivor vai vivenciar as memórias de Odin Já é de se imaginar A partir de 10 de março Aí tem uma fonte aqui Calma, galera Já vou mostrar as imagens, tá Tem uma fonte aqui Que vai bater lá no Reddit E aqui, mano Tem um negócio estranho aqui Eita, mano Não, é aqui mesmo, cara Tem tudo, ó É aqui mesmo, ó Foi daqui mesmo que vazou oficialmente, ó Não, oficialmente não Pegaram, colocaram aqui Mas veio de Varejistas lá, tal Vamos ver A história se passa nos magníficos nove reinos da mitologia nórdica E o que foi ameaçado pela invasão do reino de gelo e das chamas Ó, eles usaram o tradutor, o Google Tradutor Que nem eu fiz aqui agora Vindo da China, né Então pode ser muita coisa estranha aqui Mas acho que dá pra entender O reino dos anões em Svart of Hain está desmoronando durante a guerra O filho amado de Odin, Baldur, também foi levado embora Foi raptado pelo gigante de fogo imortal Sutur Olha a sinopse aí, galera Sutur Rouba Baldur O filho de Odin Aí, vamos lá Assassin's Creed Valhalla Donov, Ragnarok É o pacote de expansão mais ambicioso da história da série e tal E aqui, falo que a gente já Já viu ali atrás, né Agora vamos para as Ibagens, Ibagens Caraca, velho Deixa eu ver se eu consigo Dar uma aumentada aqui, mano Para a gente ver isso aqui com mais detalhes, né Galera, saca só, mano, isso aqui Deixa eu mandar ela para cá Ah, fica ruim também Bom, acho que fica melhor, né Acho que fica melhor assim Velho, olha essa imagem, mano Caraca, velho Caraca Aqui nós vemos claramente um universo totalmente novo Ouso dizer que aqui nós estamos em... Mano, agora eu fiquei em dúvida Eu fiquei em dúvida Porque, ó Aqui no fundo Aparenta ser Jotunheim Por conta dos galhos, né Das raízes da árvore da vida Aqui, ó Deixa eu até tirar um pouco minha câmera Ó Para vocês verem legal Então, ó Está vendo aqui no fundo Os galhos, né As ramificações da árvore da vida Só que aqui elas estão em fogo E aí tem até uns bagulho aqui de fogo também, ó Né Aqui embaixo parece Jotunheim Só que Jotunheim não tem esses lances aqui, ó É tudo gelo Será Não sei Posso estar errado Será Que vai ser um mapa só Com pedacinhos de cada um dos reinos Ou realmente a gente vai para cada reino Eu não entendi agora essa imagem, não Mas aqui a gente vê claramente Eivor É... Aqui ela está usando o traje All Father All Father's Pack Eu não trouxe no canal Mas lá no canal do Andy Reloads Ele fez um vídeo mostrando em detalhes esse pacote Que é praticamente o mesmo Daquele pacote Crepúsculo Só que esse daqui É um pacote Que simboliza aí, né O Odin E aqui uma baita montaria nova, galera Olha só essa montaria nova Aqui a gente está vendo um catetão Um javali, mano E se eu não me engano Na mitologia nórdica Tem um lance assim, né De um javali É... De um javali mitológico e tal Depois vocês me falem Até aparece lá no God of War Que é o javali que Eivor machuca lá Eivor não Que... Atreus machuca lá, né Da freia Não sei Mas olha que irado, mano Olha que irado Beleza Vamos para cá de novo Aí tem essa imagem aqui, mano Essa imagem aqui Me deixou em dúvida pra caramba Porque quem... Aqui, ó Dá pra ver melhor, ó O All Fathers Pack Tá vendo aqui? O pacote de Odin Nossa, o pacote de Odin Nossa, minha quinta série É... Tá ligado, né Vindo à tona Mas a gente vê aqui O conjunto de Odin Pode ver que é igualzinho O All Fathers É igualzinho O Crepúsculo Né Que a gente já mostrou Né Aí aqui, mano A gente tem essa mulher Essa mulher Eu não sei Mas eu ouso dizer Que pode ser a tal cara Eu acho que é cara, né Lembra que naquele vazamento Dos... Do... Nossa, quando a gente acorda A mente é difícil, né, mano Aquele vazamento Que a gente falou Dos troféus, né Que a gente tinha que contar histórias Pra uma tal de cara Então, não sei Posso estar errado Mas eu acho que Essa aqui é a tal cara E a gente... Claramente a gente tá Em algum lugar Que lembra muito Muspelheim Tudo pegando fogo E tal Beleza Mano, olha essa imagem Cara Aqui a gente vê Eivor Trocando uma ideia Com um anão E esse anão Né, tá numa forja E tal Tá entregando pra ele Uma peça Que eu acredito ser Eu acredito ser O tal bracelete De Odin Lembrem-se Que no vazamento Lá dos troféus Falava sobre isso Sobre um tal Bracelete de Odin Que nos dava poder E que a gente Poderia aprimorar ele Poderia upar Pode ver, mano Já de cara Pelo que a gente Tá vendo aqui Olha o símbolo dele Parece o símbolo De Valhalla Um dos símbolos De Valhalla Vocês lembram que Tem um símbolo Que demonstra Ser do jogo Que é uma Um corvo Né Parece ser um corvo Aqui também Aquele símbolo E aí Avor Vai colocar Beleza Aqui a gente Já consegue ver Um pouco mais Do pacote Do All Fathers Do Pai de Todos E olha esse cabelo Da Avor Cabelo novo Galera Cabelo novo Legal, mano Teremos cabelo Novo Uma coisa Uma coisa Que me deixa Em dúvida Que é o seguinte Aqui Perdão, hein Galera Repito Acabei de acordar Aqui Não seria Rave Ou seja O Avor Nessa imagem Por que que tá A Avor Se nós estamos Vivenciando aqui Um sonho Uma ilusão Nós deveríamos Estar na pele Do Pai de Todos Por que tá A Avor Será Será Que nós vamos Vivenciar Svartalf Hein Fora da Fantasia Da ilusão É a única Justificativa De ter A Avor Aqui Será que Essa cena É fora Do Ragnarok Respondam aí Pra mim Se vocês puder Vamos continuar Ó Aqui Aqui Galera É aquele lance Que eu tinha Comentado com vocês Nós já mostramos Aqui no canal As imagens Tá muito Ruim As imagens Tá muito Ruim Mas dá pra ver Claramente Aqui Que é uma propaganda Do pacote De nome Crepuscular Né Crepúsculo Que nós mostramos Aqui já no canal Se você não viu Dá uma espiada Cara Que tem esse traje Já aqui E ele é Olhando ele agora Vendo o traje Do Pai de todos Claramente Eu vejo Que esse cara É uma Skin Uma reskin Né Um recolor Do pai de todos Ou o pai de todos Seria uma reskin Do Crepuscular Não sei Mano Nossa pena Que tá muito ruim Né cara As imagens Mas ó Essa imagem A gente já consegue Ver mais Do pacote Pai de todos E Eivor Aparentemente Eivor tá Com aquela habilidade Em que os braços Dele fica congelado Eivor não Né Rave Tá ruim a imagem Mas dá pra ver Que ele tá usando Aqui também O cabelo novo Aí aqui Ele tá usando Pode ver que os braços Dele está congelado Tipo o Sub-Zero Lembra o Sub-Zero Não lembro de que versão Do Sub-Zero Que os braços dele Era todo congelado Tá igualzinho aqui E o mais legal É que nós vemos Pela primeira vez Uma demonstração Da nova classe De arma Galera ó Vou tirar Minha câmera Olha aí ó Olha aqui Essa aqui É uma nova Classe de arma Que até então Só os NPCs Usavam Agora a gente Vai usar também É estilo Uma lança Só que com uma Baita bagulho Cortante na ponta Eu falei o nome Esses dias Num vídeo Mas esqueci Não sei se é Essa habilidade Que ele tá usando Do gelo Que tá fazendo O cara se Congelar todo Ou se ele usou Alguma habilidade Que congelou o maluco E depois ele desceu A pancada Mas claramente O cara tá congelado É uma estátua de gelo E tá se quebrando Aqui também A gente vê detalhes Que mostram Estarmos Em Yotun Ha Perdão Em Muspelheim Só que eu imaginava Muspelheim Com um bagulho Mais sinistro Tipo Ou pode ser Svartalfheim Aqui O reino dos anões Que como a gente Leu na sinopse Há pouco Está sendo destruída Então pode ser Também Cara São tantas Perguntas Velho São tantas Perguntas Deixa eu ver O que mais Ó Ó Mano Nossa Que foda isso Mano Olha que foda isso Velho Aqui a gente tem Um vislumbre Perfeito Um vislumbre Perfeito Do pacote Né Do Do pack Pai de todos Nossa mano Que lindo Na moral galera Que lindo Aparentemente Clássico Ele está usando Aqui a Gungner O tapa-olho Dourado Mano Está muito bonito Isso aqui Velho Sendo bem honesto Com vocês Azulão Assim Gostei Mano Aqui a Hidden Blade O que não faz Muito sentido Mas tudo bem Deixa eu dar uma olhada No Twitter Ver se vazou Mais alguma coisa Eu acho que não A galera comentando Sobre as mesmas As mesmas coisas Bom galera É isso aí Mano Caraca Mano Caraca Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Né Vazou 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 Geral Agora Agora é esperar Mesmo Na segunda Feira As 14 horas Nós estaremos Em live Para poder mostrar Para vocês O teaser Porque eu acredito Que a Ubisoft Vai mostrar Não imagenzinhas Assim Até porque Com certeza Se mostrarem imagenzinhas Vai ser uma resolução Melhor Que a gente vê Também Mas eu acredito Que eles vão mostrar Trailer Teaser Uns bagulho Bem louco Tô hypado Galera Não vou mentir Para vocês Não Quero jogar Esse conteúdo Tá Embora É aquela coisa Feche os olhos Esquece que é Assassin's Creed Por um momento E vai jogar Mano Eu acho que Pô 40 horas de conteúdo Se confirmarem Isso aí mesmo Vai ser do caramba Deixa seu comentário Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus